Amém, que está com uma creda? Amém, que está com uma creda? A cara que está com uma pública, que está com uma informação que tem horas na espalha e público, particularmente em mídia social, que está com uma creda, que está com uma manifestação de idade. Quando a manifestação de raça, que se parte da igreja, que está com uma igreja, que está com uma igreja de idade, que está com uma conhecimento, que está com uma creda. Rússia declara que está com umaциayada a manifestação ruma, nessa hora, a espalha da um é a público. Eu enrirei a informação que está com uma autoridade de segurança no civil, que não tem um carico. O russo, por favor, verifique perguntas as autoridades em que �rvarde está com uma creda. é muito forte para todos os nossos colegas. Há uma conferência episcopal, o bispo que está acontecendo, mas não há planos para fazer a manifestação. Há uma plana para fazer. Não tem nada a ver. Por isso, quando você está se preocupando, você está se preocupando com a notícia, e a sociedade em média, depois de consultar o presidente da Conferência Episcopal, aproveito a oportunidade de fazer o público e a posição que é realmente realmente. Dom Virgílio salienta a Conferência Episcopal Timor-Leste, que é a autoridade máxima da Igreja da Néia Timor-Leste. Também, bem-vindo a Amulílico, Roma, Casarani e Balon, mas não em pessoal atuaram a manifestação, nela os representa a Igreja Católica. Octaviano Gomes, Tito Livio, XMN